LALALALALALA LALALALALA LALALALALALA LALALALALALA LALALALA Nem vem a noite termina Vamos sabê-los para o mar Leva no dia que amanhece As mesmas esperanças do dia que passou Ai, mas que saudade eu tenho da Bahia Ai, mas se eu escutasse o que mamãe dizia Vem, não vai deixar a sua mãe a vida A gente faz de um coração dita Mas esse mundo é cheio de maldade João, valentão, é brigão Pra dar o perdão Não presta atenção e nem pensa na vida A dor do João Quem mandou João é saber nada Tá fazendo o ano em meio ao amor E o nosso mar desmoronou Meu sabiá, meu violão E o mar cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir E pelas ruas vão te seguir Assim Eu chego sempre na hora Se eu não chego você chora Já cansei de sofrer E assim o nosso amor passou E assim o nosso amor passou E assim o nosso amor passou Segura essa negra Segura essa negra Ela está tensão E está muito boa Tava jogando sinuca Nega maluca Apareceu Vinha com o filho no colo E dizia pro corpo Que o filho era meu Essa não Toma que o filho é teu Essa não Toma que o filho é teu Essa não Toma que o filho é teu Puxa meu bem Por que que tá nessa de me trair agora, hein? Era neném Não tinha tal Mamãe passou açúcar em mim E todo dia É uma agonia Não posso mais andar na rua É ruim Era neném Não tinha tal Não foi fácil O assunto é nem mim Lá, 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 lá Se eu errei, pois sem querer Jamais pensei, jamais pensei em que fazer sofrer Arreba, réa, ré, ré, arrima, raba, ré, 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 não é meu Se a boca nega, quem problema não é meu Se vira nega, a maluquina, tá pesada Se vira mesmo que eu sou, eu cá deu Arreba, réa, ré, ré, ré Olho a rosa na janela Sonho, sonho pequenino Se eu pudesse ser menino Eu roubava essa rosa E ofertava todo rosa A primeira namorada E nesse pouco quase nada Eu dizia o meu amor O meu amor Pudia, o amor é um negócio bacaninha, né? É a mania de todo mundo E a mania da gente é de querer bem Mas por falar em manias Entre as manias que eu tenho Uma é gostar de você Mania é coisa que a gente tem Mas não sabe porquê Mania de querer bem Às vezes, às vezes, de falar mais Gente, nonato, não quero nem ver Ah, vai dar o maior rolo na certa Uma música de Serginho A outra de Celso e Flávio Cavalcante Olha, vão ser proibidas É proibido Proibido É proibido É proibido É proibido Que a noite inteira Eu vou cantar Até segunda-feira Quando eu volto a trabalhar Morena Sei que não preciso me inquietar Até segundo aviso Você prometeu me amar Rosa Morena É, mas onde faz Morena rosa Com esta rosa Amélia Nunca teve E esse andar De moça Rosa Morena 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 rosa Amélia não tinha Menor Vidade Amélia que era Mulher De verdade Amélia Amélia não tinha Menor Vaidade Também pudera Amélia Era Menor De Idade Amélia não tinha Menor Vaidade Também pudera Amélia Era Menor De Idade Amélia não tinha Do Amélia não tinha Amélia não tinha Amélia não tinha Pode ir buscar outra maninha Lá no Piauí Eu morrei Mas que será de mim Pode ir buscar outra maninha Lá no Piauí Perdei o Rita do Norte Que vive no Rio Moral Adeus meu pai, minha mãe Adeus Belém do Pará Perdei o Rita do Norte Que vive no Rio Moral Adeus meu pai, minha mãe Adeus Belém do Pará Se você fosse sincera Oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, uOh, oh Avorra, agora, agora Avorra, agora, agora Veja só quem bo catéria Avorra, agora, agora é a growers Fala mesma unidade Seja assim Você Você é sincera Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Aurora Veja só Que bom que eras Oh-oh-oh-oh Aurora Essa dorinha é super divagada Esta neném é muito intranquila Coitada com inveja, sou mesmo Pela Vem a torinha Pode me ensai Pela praia Castelinho Toma seu chupim Diz que vai Quando vai ao festival Só usa lacoste De jacarezinho Só frequenta o iade Cão de piratê Pra quem pensa na vida Se aborrecer Se a melhor pedida É saber viver Não dá bola pro estudo Larga sempre tudo Que lhe amola o juízo Pega na vitrola Bota um disco Filantragem Que é legal Quando vai à festa Manda avisar Que ela só anda Tá de Mustang Fusca não dá pé Pois é Menina linda Eu não sei porquê Sou igual à vida Gosto de você Olha a lua mansa Se derramar Como a descança Meu caminho Seu olhar em festa Me fez Me levar Levando a seresta Que um dia eu fiz Já me fiz a guerra Minha não sabe Esta terra encerra Meu bem Caio Que jamais termina Meu caminho Só o amor me ensina Onde eu vou chegar Quem viveu junto Não pode nunca Viver só É A Tem Dó Mesmo porque Você não vai ter É Coisa melhor Viu? Ai 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 Tem Dó Nem viver Junto Não pode Lutar Viver só Ai Tem Dó Demo porque Você não vai ter Coisa melhor Não me vem achar ruim Porque você me conheceu assim É Me diga agora Ora, ora, não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca assim Também ganei, me diga agora Ora, ora, será que alguém não foi quem mudou? Ai, 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 tem dó E viver junto não pode nunca viver só Ai, 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 tem dó Por que você não vai ter coisa melhor? Não me vem achar ruim porque você me conheceu assim É, me diga agora Ora, ora, não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca assim também eu ganei Me diga agora Ora, ora, será que alguém não foi quem mudou? 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 O que? O pessoal do Zé é muito pesado, viu, Mago? Quatro horas da madruga? Eu não tô nessa não, viu, bicho? Quatro horas! Quatro horas! Aí, vai! Velho Marmitão! Vai! 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 Beto! uchenna! Vai! Vai! Quatro horas da manhã Sai de casa o Zé Marlita Marvita, espendurado na porta do trem, é, Zé Marvita vai e vem, não, olha aí, só pra ele, meu irmão. Menem são quatro horas da manhã, sai de casa o Zé Marvita, espendurado na porta do trem, Zé Marvita vai e vem. Vem, 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 meu amor, não fiques triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita que a outra que morrer. Não fiques triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita que a outra que morrer. Eu vou dançar o iê-iê-iê, Marvita, espendurado na porta do trem, é, Zé Marvita vai e vem, não, olha aí, só pra ele. A noite está tão fria, já vi lá fora, A noite está tão fria, já vi lá, já vi lá, já vi lá, já vi lá. A noite está tão fria, já vi lá, já vi lá, já vi lá, já vi lá, já vi lá. A noite está tão fria, já vi lá, já vi lá, já vi lá, já vi lá. A noite está tão fria, já vi lá, já vi lá, já vi lá, já vi lá, já vi lá. Tão meigos os seus olhos, por Deus, eu nem desconfiei. Histórias tão tristes Você contou e euzinho acreditei Pois quase chorei É, mas agora desfeita a tarsa Só resta esquecer Mentiras que calam na alma Fazendo sofrer Rasquei suas cartas Quenhei suas recordações Mentiras, mas eu cansei de dançar Música Música E aí, dançou e vai Daqui pra mim que você vai ver Amor e vai E aí, dançou e vai Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina Fulminense me domina Sou mesmo é tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduz em tradição A paz, a disciplina e o vigor Únido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Do compasso, do saber, o espaço Dançaço, Joana, de baixo Do braço, carregadinha de amor Vó que vou, vó que vou Satisfeito, alegria batendo Do peito, radinho tocando Direito à vitória do meu tricolor Um marinheiro me chamou Pra dizer que na seleção Ai moré, não dá pé Eu sei porque você ainda insiste em saber Uau, 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 uau Que eu ando sempre triste É que tristeza no meu canto se escondeu E no meu verso eu só peço Um amor que não é meu Só você mesmo ainda não compreendeu Só você mesmo ainda não compreendeu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Veném, meu canto é sempre machucado É quem dá o meu recado Tenho medo de falar Ai, veja, lá se foi, admitei E olha o que meu canto fez Disse tudo o que se deu Só você mesmo ainda não compreendeu É só você mesmo ainda não compreendeu O guarde sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor? Aqui na primeira pedra Olha, só não falha para ele, é bíbedo, hein? Aquele que não sofreu por amor O guarde sei que me podem chamar Por que, por que não calo no peito essa dor? Aqui na primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Aquele que não sofreu por amor Aquele que não sofreu por amor Aqui na primeira pedra Gente, chama o Nonato pra mostrar a divisão da música Cadê o Major pra dar porcinha na divisão? Ali pertinho do piano É ele mesmo aí Nonato Agora olha você na palma. Não deixou o meu bem dormir. Serenou, eu caio, eu caio. Serenou, eu vou deixar cair. Serenou, eu vou deixar cair. Onde a madrugada não deixou, não deixou o meu bem dormir. Minha vida é um marquinho. Navegando sem leme, sem luz. Quem me vê que eu tiver o farol dos teus olhos azuis. Serenou, eu caio, eu caio. Serenou, eu vou deixar cair. Ah, não vai nada, nada. Serenou, eu caio. Não deixou, não deixou o meu bem dormir. O serenou, eu caio. Não deixou o meu bem dormir. O serenou, eu caio. Não deixou o meu bem dormir. Isso, ó. Ah, não deixou o meu bem dormir. Não deixou o meu bem dormir. Não deixou o meu bem dormir. Não deixou o meu bem dormir.